Aê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão DJ Miller tá tocando Dito tá perto, tá bem novinha, tá sensacional Bebeu dois, dois, DJ vem cavalgando no pau Vem cavalgando no pau, pau, pau Vem cavalgando, cavalgando, cavalgando no pau Vem cavalgando, vem cavalgando, cavalgando no pau Vem cavalgando, cavalgando no pau Vem cavalgando no pau, sua puta Que Deus já fica maluca Olha os amigos que te deixa teguinha Pra você sentar com a ponta Olha o DJ que te deixa tontinha Pra você ficar maluca Vai! Prefando, 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 prefando com sua puta Pesco, 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 pes Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda DJ, DJ, DJ Miller, falta a puta areia DJ Miller, falta a puta areia